Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo e nesse vídeo vamos estar falando mais uma vez sobre os empréstimos que vão estar sendo liberados no aplicativo Caixa Tem, tá? Nesse vídeo eu vou dizer pra vocês como vai acontecer de sorteios também que vai estar acontecendo no aplicativo como vocês podem fazer pra participar, tá? Então fica ligadinho aí que eu vou trazer bastante informações pra vocês, ó. O Caixa Tem, desde a sua criação ele vem incluindo novas funcionalidades para transformar o aplicativo em um banco digital. A plataforma da Caixa Econômica, ela iniciou, criou o Caixa Tem inicialmente, né, criou o Caixa Tem para os repasses dos benefícios dos programas social do governo federal como foi o que aconteceu com o auxílio emergencial, tá? Agora a nova aposta do banco é permitir que o Caixa Tem oferecer empréstimos para as pessoas físicas com os valores de 100, 200 e 300 reais. O presidente da Caixa Econômica disse que o objetivo é transformar o aplicativo útil para os cidadãos brasileiros, tá? Os MEIs, né, os microempreendedores individuais de baixa renda vão poder contar com empréstimos, porém, para eles o valor será maior de até 5 mil reais, que vai ajudar o MEI a utilizar o valor como capital de giro em seu negócio. A promessa é liberar o microcrédito começou no ano passado, no entanto, somente agora que vai ser liberado, né, colocado em prática. O Caixa Tem também irá disponibilizar uma série de sorteio com prêmios chegando até 250 mil reais para quem for usuário do aplicativo, conforme informações. Isso acontecerá graças a uma parceria entre a Caixa e Visa, que pretende incentivar os beneficiários a usar as funções de transações eletrônicas. São sorteados somente os cidadãos que usarem o cartão de débito online, que está disponível na plataforma. Como é que vai acontecer o sorteio? Segundo a Caixa, cerca de 1.400 cartões pré-pago serão sorteados com valores que variam de 50 reais até 250 reais cada. No mínimo, quatro sorteios mensais de cartões pré-pago no valor de 10 mil reais cada serão sorteados. Certo? No mínimo também, os números da sorte também poderão ser utilizados no sorteio do grande prêmio final que se refere a um certificado de ouro de 250 mil reais. Então, olha aí, a pessoa pode estar ganhando 250 mil reais nesses sorteios que vai ficar liberado no aplicativo Caixa Tem. A Caixa Tem indica que o ganhador utiliza o dinheiro na compra de uma casa e de carros populares. e como fazer para estar participando desse sorteio. Será preciso se cadastrar na plataforma Vai Visa. Após realizar o cadastro, basta você utilizar o cartão de débito online do Caixa Tem e cada quatro compras realizadas, o beneficiário ganhará o número da sorte para participar. O bom é que não existe o número máximo de compras. Sendo assim, quanto mais você comprar, melhor será para ganhar os prêmios, tá? Então, basta você comprar utilizando o cartão de débito online do aplicativo Caixa Tem e a cada quatro compras você já vai estar ganhando o número para estar participando do sorteio. Sorteio é esse que você pode estar tanto ganhando, né? Os cartões pré-pagos de R$ 1.400,00 como também os cartões pré-pagos de R$ 10.000,00 e o prêmio final de R$ 250.000,00, tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. É bastante aguardado essa funcionalidade de empréstimos, né? Tendo em vista essa situação que a gente está passando. Então, as pessoas estão esperando ansiosos para que seja liberado logo essa função, tá? Então, qualquer novidade que sair eu trago aqui para vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você também está ansioso para estar pedindo no seu empréstimo, deixa aqui nos comentários, tá? E se você é novo por aqui, você já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Tchau!